Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Bizus MT. Trago para vocês aqui informações e questões para o ETE para vocês. Pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte, continue estudando, tá? Provavelmente deve estar perto aí das aulas que estão voltando. Assim que voltar as nossas aulas da rede pública, provavelmente está abrindo o edital para o ETE PE 2020-2021. Então, você vai ficar sabendo por mim aí que eu vou estar dizendo a vocês assim que abrir. Tá bom? Então, continue se preparando, porque se você estiver preparado, quando vêm as provas, no caso, os alunos que estiverem, que aqueles que não estão estudando, na verdade, vão estar atrás de vocês. E vocês estão bem na frente aí no conhecimento e vão conseguir entrar dentro de uma escola técnica, certo? Daquele gosto que vocês têm lá pelo curso que vocês procuraram, certo? E depois vocês estão preparados também para o mercado de trabalho. Então, isso é muito interessante, isso é muito bom, que isso pode ajudar vocês aí no futuro aí também para um vestibular da vida de vocês também, que posso ter ido daqui a três anos na vida de vocês. Tá bom? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui questões para o ETE, tá? Questões que caíram nas provas. E espero que vocês gostem aí, tá bom? Se vocês gostarem, deixa o likezinho aí, por favor, no final do vídeo, que ajuda bastante aí o canal também a estar postando materiais para vocês também. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentáriozinho no final do vídeo. Porque aí esse comentário de vocês lá, uma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, eu vou disponer para vocês através do vídeo. Tá bom? E vocês não vão ficar com dúvida. Então, pessoal, fica até o final, tá? Que tem muitas dicas para vocês nessas questões que eu estou colocando para vocês aqui hoje. Tá? Muita dica mesmo. E se você deixar de ver você pular ou sair, você não vai ver a dica, certo? E aí você vai ficar, poxa, e agora eu não consegui aprender. Tá bom? É bom na prática que agora eu estou fazendo aqui para eu conseguir aprender. Então, vamos lá para a questão. Então, a questão é a seguinte, um pai tem 37 anos e seu filho tem 7 anos. Daqui a quantos anos... Então, a dica já está aqui. Aqui. Quantos anos? Quantos é futuro? Então, o pai já vai fazer assim. Se o pai tem 37 anos e o filho tem 7 anos, ele quer sair daqui. Daqui é futuro. Daqui a x anos, certo? A idade dos dois vai aumentar. Concorda? Se eu aumentar de um lado, vai aumentar a idade do outro. Se a idade do pai aumenta, a idade do filho também aumenta. Concorda com isso? Pronto. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Ele fala o seguinte. que a idade do filho, a idade do filho, está aqui, é igual a terça parte da idade do pai. É igual a 1 terço da... É, multiplicação da idade do pai. A idade do filho é 1 terço da idade do pai. Beleza. Como é que eu faço isso, professor? Então, aqui, peço atenção agora. Vou multiplicar isso aqui por 1, vai dar ele mesmo. Então, vai ficar 37 mais x sobre 3. Multipliquei por 1. Por 3. Repeto o 7 mais x. Normal. Esse 3 aqui eu vou multiplicar por esse e vou multiplicar por esse. Então, vai ficar assim. Repeto 37, repeto x, igual, 3 vezes 7 vai dar 21, e 3 vezes x, 3x. Pronto. Letra de um lado e número do outro. Vou fazer isso aqui e aquele lado. Vai ficar. Vou deixar o 37 aqui. Vou pegar o 21 e jogar para lá. Então, vai ficar menos 21. O 3x eu vou deixar aqui. E o x eu vou passar para lá. Ele é mais x, vai passar menos x. Subtraindo aqui, vai dar 16. 1 para 7, 6. 2 para 3, 1. Tudo igual a quem? A 2x. O 2 vai descer dividido. Então, vai ficar 2x igual a 16. x é igual a 16 dividido por 2. Quem é meu x? 8. Então, vai ser daqui a 8 anos. Certo? Se você gostou, deixa o like, pessoal. Para ajudar o canal. Conta com esse like de vocês que ajuda bastante. Para estar postando novos vídeos para vocês. Vamos lá para a próxima questão. Mais uma aqui. Essa é uma questão de geometria. Essa questão de cima foi o problema do primeiro grau. E aqui é a seguinte. A figura mostra a planta de um terreno com algumas medidas indicadas. Pessoal, o que eu sempre digo a vocês? Estudem sempre as propriedades das áreas. Área de geometria plana. Área do quadrado, triângulo, retângulo, trapézio. Isso aqui é um trapézio. Porque ela tem base maior, base menor e tem altura. Certo? Então, estude sempre isso. Porque isso vai ajudar vocês a se dar muito bem nas provas aí também do ETE. Tá bom? Qualquer coisa no meu canal tem questões de geometria plana. Vamos lá. A figura mostra a planta de um terreno conforme as medidas indicadas. Então, o que acontece? Aqui é 16. Tá? Aqui é 20. Aqui é 10. E aqui é 34. Então, eu vou montar aqui uma simulaçãozinha aqui. De um trapézio. Sem o outro lado. Tá? Esse é esse lado de cá. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma altura. A altura minha conta aqui é 16. Eu tenho uma base maior. Tudo isso aqui vai dar 34. Total aqui é 34, tá? 34. E canta a canta. Daqui até aqui é 34. Ele diz que o outro pedaço de cima é o menor. Certo? Vamos botar aqui. Esse pedaço está aqui. Deixa eu fazer assim. Esse pedacinho de cima aqui é o menor. Ele tem 10. Certo? Então, eu já tenho tudo. Se você vai ler o tempo na fórmula do trapézio, a fórmula do trapézio é a área é base maior mais base menor vezes altura tudo dividido por 2. Então, você tem tudo. Base maior, base menor vezes altura só para dividir por 2. Então, a área vai ser quem é a base maior? 34. A base menor, 10. Altura, 16. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a área vai ser 44 vezes... Vamos fazer aqui. 16 dividido por 2. Vai dar 8. Vamos multiplicar por 8 aqui. Eu posso também multiplicar tudo e depois dividir por 2. Tanto faz. Então, a área vai ser 44 vezes 8. 44 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 32 com 3, 35. Então, vai dar 352 metros quadrados. Como é a área, tem que colocar em metros quadrados. Como está a resposta aqui. Como estava ruim de ver aqui a resposta, que foi, no caso, a letra A. O aluno colocou B, C, no caso. Então, é a letra errada. Então, A, B, C, D. Ele colocou a letra D. Foi a letra errada. Enquanto é vermelho, eu expliquei a você já isso em outros vídeos. Se estiver vermelho, já sabe que foi o aluno errou na prova lá, que isso aqui foi a questão da prova. A prova lá do ETE. Mas a resposta correta foi 3, 52, como a gente fez aqui na resolução de agora. Certo? E, pessoal, não esquece, pessoal. Estude todas as áreas. As áreas do instrumento de Aplana, ela é crucial e cai muito nas provas do ETE. Cai muito. Muito, muito mesmo. A parte de, principalmente, circunferência, que, no caso, a área circunferência, que é πr², e a outra, que é o cumprimento da circunferência, que é 2πr, também devem estudar, porque isso aí é crucial para cair nas provas. A área de figuras como triângulo, retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, lá vocês vão observar que a área do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, nesse caso aqui, você teria um triângulo aqui, se eu tivesse para trabalhar, para achar essa altura aqui, caso eu não tivesse, teria que trabalhar a teorema de Pitágoras, que é aquele caso, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, estude bastante isso. Vá por mim, que vocês conseguem entrar dentro da escola técnica. Tá bom? Se você gostou, pessoal, se inscreve no canal, tá? Caso não seja inscrito, para receber notificações de vídeos como esse que serão lançados. Porque se você não se inscrever, você não vai ser notificado de novos vídeos. Tá bom? E se puder, compartilhar com os amigos de vocês também. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.